Agora eu tenho uma dica pra você, uma oportunidade pra você sorrir perfeitamente. Estou recebendo a doutora Letícia da OdontoCompore. Você sabia que a OdontoCompore é a maior rede clínico-odontológica do mundo? Mas hoje nós iremos falar de implante. Então pra você, meu amigo e minha amiga, que tá querendo comer com tranquilidade, aquele sorrisão bonito, doutora Letícia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que estão conosco nesse momento. Hoje eu vim lembrar pra vocês que na OdontoCompore é o mês do implante. Então você que tá cansado de usar essa dentadura, essa prótese removível, vai até uma de nossas unidades, que lá nós fazemos toda a parte do raio-x panorâmico, que é o raio-x da boca toda, pra melhor assim passar pra vocês se é possível fazer o implante, se precisa de enxerto ou não. Então vai até uma de nossas unidades, que esse mês é o mês do implante e é só esse mês de julho. Então não perca essa oportunidade. Agora, doutora Letícia, tem uma dúvida. Realmente, botou essa dúvida aqui. A dentadura, ela machuca também? Machuca, principalmente embaixo, porque o rebordo é mais fino, a língua pega, então acaba que a prótese fica movimentando, o paciente não consegue uma estabilidade pra mastigar. Então se você está cansado, temos a Protocolo, que é uma dentadura implantada, que ela vai ficar fixa nesses parafusos de implante. Olha só, então se você quer dizer adeus para a sua dentadura, meu amigo, procure a Odonto Company aqui em Três Lagos, em dois endereços. Isso, na Capitão Olímpico, Mancini, número 320 e Bruno Garcia 594. Muito bem. Sabe o WhatsApp? Vixe, agora você me pegou. Ó, 98449-5050, 6798449-5050. O Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Doutora Letícia, muito obrigado. Obrigada, Israel. Até a próxima. Até a próxima.